Olá! Olha um coco aqui! Um coquinho! Olha! Está quase a começar! Já vou começar! My fucking god! Eu lá que vou! My god! Não consigo ouvir nada! Errou! O que você está? Não é? Pega blocos! Ok! Vamos já para o Fist! Eu estou indo! Eles já fizeram para o Fist! Serio! Eu já estou no Fist! Sai CDPA My fucking god! Lola! Eu tenho a Endropel! Eles apanharem! Que nós! Que nós! Calma! Calma! E nós devíamos estar na outra ilha! Apanhá Dima! O que é o Fist! E o que é o Fist! 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 E a Fist! Muita calma nessa hora! O que é o Fist! Eu acho que eles vão ter as cenas de ima! O que é o Fist! Eles conseguem coisas de ima! O que é o Fist! Já fiz a proteção! E quantas vidas são? Andas são ilimitadas Foda-se, deixem-me por lá Ah, a gente somos daqui para verdade Ah, aqui é um coiso, não é? Oh my god, sai aqui, filho da puta Como é que é a nossa bandeira? E aqui a bandeira? Eu vou começar a fazer umas merdas na bandeira, ok? Ok Não, é a nossa bandeira, por favor Olha, eu cheguei a minha coisa fora A minha madeira Como é que chama aquela Eu cheguei uma muraiha Caraca 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 Olha eu tenho que pôr as sementes. Pega nas sementes. Quem está fazendo o caminho de terra em cima? Pôr as sementes. Caralho eu tenho. Como é que eu não acerto? Eu estou no meio. Estou a passear por aí. Estou a fazer tudo para cima. Olha para cima. Olha mas eu não tenho blocos. Vai buscar um baú. Não tem? Normalmente tem. Oh caramba. Um baú. Um baú. Um baú. Um baú. Tem três tachos de flechas. Tem. É que lá. Ande para aqui para cima. Sem calma. Não. Só eu estou a chegar. Olha perdemos um ponto só que eu. Um peito. Um peito que canaia. Amor. Estava a ver que não ia matar. Opa. Muito forte fazer aqui uma coisa. E para onde é que vamos? Calma calma. Vamos atacar aqueles. Ah vai vamos. Cuidado. No resto. Cagam nisso, cagam nisso. Ihhh, eu não encogo! Olha, acertei uma. Acertei duas. Matei um gás! Olha, traz-me as pedras! Não sei, não tenho mais pedras aqui. Ah, mas eu tenho madeira aqui. Para que afetar? Tenho muita mesmo também. Mas só tenho um estaco. Eu tenho 3. Capitão, avançar! Cuidado! Ei, porque é que eu não vim aqui? Olha, bati um gás! Onde é que tu estás? A minha garra? Ai, vou levar com flechas. Olha o que eu vou por aqui! Não! Não! Por que? Por que? Tem um gás com um diamante! E aí Já pegaste os meus itens? Dá-me aí blocos Anda festa, anda festa para cá para cima Mas é uns em blocos Vou tirar para lá para baixo Olha mas se era o meu ferro Eu quero o meu ferro Nada A ver se eu quero o meu ferro Não tinhas ferro? Eu tinha sim Eu não tinhas LOL Tinha 26 ou era 27? Mentiroso LOL Olha Já saí do cérebro Eu vou sair A sério É Entra agora Ela não Porquê? Pensávamos com a Ana sair Porquê? Ele disse que era uma ferro Está bem Que ferro Olha vai tomar no cu Não tinhas ferro nenhum LOL Tinha para ir uns 30 Queres que eu partilhe? Queres? Ou se quer ir lá para baixo? Não tenho ferro nenhum Se quiseres eu partilhe Eu estou a jogar survival games Eu estou a jogar survival games Ok Isto vai demorar cerca de 50 minutos É só para avisar Este mapa é uma bolsa Também sai de lago Este mapa é uma bolsa Também sai de lago Olá 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 Tens a noção que eu ainda não saí? O que? Eu ainda nascido Pois não? Eu ainda estou a jogar Já não estás Estou sim Mas estou a apanhar ferro Já não estás Estou a pegar Tens a pegar Eu nunca poderia ter que dizer Que estou aqui Estes carasso Esta é a caralho Os survival games aqui É uma merda Nunca joguei Estou a jogar Olha mas estou a conseguir entrar No serve que eu estava a fazer partilha Não serve que eu estava a fazer partilha Não serve que eu estava a fazer partilha Não Qual é a conta? Só se me deres uma conta original Mas isso é original Isso é original O teu é original O meu não Faz um Minecraft original Dá-me vinte e cinco Dá-me vinte e seis Está aí Só sa coisa como é o que é este original? Olha filha Dá-me vinte e cinco O que é o meu cano?